Não, Diogo, não. Tu tá bebendo pra pular de paraquedas. Aí que é legal. Não. Ih, lasqueiro. Também quero. Também quero. Cadê? Tô com 100 caminhões. Eu quero. Lógico, lógico. Gente, acho melhor vocês cancelarem esse pulo de paraquedas. Nada. Aí que é bom, pô. Fica mais, entendeu? Dá mais, como é que fala? Adrenalina. Você chega no salvo no inferno e nem sente, né? Como é que? Quer ver se fica melhor ainda você tirar os freios do carro? Não, aí... E tu, Nath? Não tem nenhum carro, nenhuma moto, nada, não? Eu tenho uma bike. Tá bom, tá bom. Passe no notebook, pô. Colocar nitro na bike. Falar pra você, botar nitro na bike e no notebook fica fortuna. Gente, não, não. Eu já me acidento demais com essa bike sem nitro. Mano, olha a foto que eu vou te mandar, pô. Do que ela fez hoje. Ah, eu vi. Ela postou no postão. É, ela postou. Aham. Entendeu? Ela enroscou a bike no ponto de ônibus. É. Olha as stories aí, tá bom. Agora imagina essa bike com nitro. Como? É a mesma pergunta que ela fez. Exatamente. Meu Deus, gente. E olha que nem uma... Não é uma... Aquela Speed. E nem é a BMX. Caraca. Cadê o Diogo? Não sei aí, ó. Vamo, Nath. Eles ficam fazendo paradinhas e paradinhas e eu penso que é sempre no lugar. Vai, eu tô só... Sabe? Eu tô só indo na onda dos outros, gente. Porque ela que só vai, só vai. Vamo, Nath. Vamo, Nath. Gente, eu não acredito que eu vou parar de paraquedas à noite. Não tá gravando pra vocês, não, tá? Maria vai com as outras. Meu Deus, como você consegue, velho? Rapaziada, eu queria primeiramente declarar pra todos vocês aqui, entendeu? Cada momento com vocês foi especial. Vocês acham que a gente se encontra no céu ou no inferno? Eu acho que do jeito que eu vivo eu não vou nem pra uma e pra outra. Eu vou ficar no inferno. Vem comigo aí, vem comigo aí. É inferno, certeza. Vamo. Eu não vou rolar. Eu vou descer. Vamo lá. Não. Vamo lá sim. Vamo não. Gente, caraca. Ó, não esquece do que eu falei. Você já usou ele? Tem que descer? Tem. Por onde é que desce? Eu não vou não. Vamo? É só chegar ali na pontinha e pular? Não, calma. Vamo ali. Tá. Aqui ó, vem cá. Eu não tenho coordenação motora pra passar por aqui, ou. Ai, caraca. Eu pensei que eu já ia ter que abrir o paraquedas ali. Repetir, ó. Vamo lá. Você tá com o paraquedas aí, Nath? Tô. Vai, você usa o paraquedas aí. Uhum. Uhum. Quais as chances da Nath passar por isso sem cair um ano zero? Ah, espera, espera. Vai dar uma muito ruim isso aqui. Você vai ter que ir naquela beiradinha ali e pular. Você já usou o paraquedas mesmo. Vocês tão com medo aí, tipo... Eu tô com medo de mim. Meu Deus, meu. Você já usou o paraquedas? Sim. Ele não tá na tua mochila. Só um minuto. Ele não pode estar aparecendo na tua mochila. Olha, tá me dando nervoso. Calma. Não, sério. Eu não queria voltar pro hospital. Quais são as chances de não dar merda isso daqui? Por que não? Ah, não sei. Não vai ser divertido. Corre e pula. Pera. Vai, vai de uma vez. Eu confio. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tchau, vamo lá, vamo lá. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Não. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Não. Eu abri a porcaria do frio. Ei, 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 ei. Não, não, não. Não, não. Eu nem vi a vista. Eu não corri de porcaria nenhuma. Só morri. Que ódio. Eu não acredito. Que ódio. Não, não, gente. Isso não aconteceu. Olha como é que ela tá. Não, cara. Não, não, não. Eu não aguento mais, gente. Eu vou sair dessa cidade. Eu vou parar de jogar GTRP. Eu só me lasco. É sério. Olha o rosto dela. Que horror. Eu tô me sentindo mal real pra ela, moleque. Gente, eu tô me sentindo mal real pra ela. Eu tô falando sério. Eu não tô nem brincando. Sério, a helicóptero veio e ninguém me encontrou. Tá, me deram uma dica aqui. Falaram pra eu tentar dar L-Limbo. Caraca. Meu Deus, agora eu vou ser atropelada. Olha isso. Diogo. Rolou, ela rolou aqui na coleta. Ele tá rindo. Ai, gente, olha o jeito. Ai, não me derruba. Não. Não acredito nisso. É normal ficar com vontade de chorar. Eu tô com vontade de chorar, gente. Esse jogo não é pra mim. Eu tô sentindo como se estivesse num resgate real, sabe? Coitada, cai da montanha. Pula de paraquedas. Se lascou, foi pra no meio da pista. Eu tô me sentindo muito mal. De verdade, eu não tô nem... Eu acho que pode ser a TPM, né? Os hormônios. Mas eu não tô brincando. Ele vai me levar igual um sábio de lixo aqui, ó. Aqui, Nath, você estiver me escutando? Olha aqui pra esse papelzinho, viu? Vem aqui devagar com o seu braço e fala que é enfermeira, viu? Vou dormir, amanhã eu tô te pulando. Foi, 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 foi. Nath? Hã? Você tá melhor? Hospital. Nossa, o que foi que aconteceu? Foi pro lado de paraquedas, pelo jeito você bateu na montanha e caiu. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Já achei ele na montanha. Acho que você rolou pra baixo e ficou lá. E tu tá rindo? Sim, porque já aconteceu isso comigo. O Renan tentou de salvar e tá preso lá. Então, vamos lá buscar ele. Agora só falta você. É. Tá, eu vou me tratar, calma aí. Gente, o Renan também se lascou. A vida e a morte de Nath, foi curta, né? Uma vida curta. Vamos, senhores, amores. Eita porra, foi eu sem traí e reza. Deus é bom, diabo no prece também. Que palhaçada. Nossa, amor. O que que tá acontecendo aqui? A gente achou que você tinha morrido. A gente achou que tinha morrido, tava rezando aqui, foi voltar aqui. Tentando fazer um exorcismo. Quem sabe? Não. Calma aí, pô. Eu ia fazer o pai nosso aqui. Onde o Belu pegou esse macacão, cara? Onde a gente pegou? Filho, você vai pôr. Roupão, né? A gente virou empresário, entendeu? A gente não tem mais o... O caralho da vida ali, ó. Esse aqui tava lá no meu iate, lá. Vambora, vambora. Vambora. Eu não vou. Pra onde que vocês vão? Não importa, eu não vou. Vamos pra cidade. Vambora. A gente não é uma companhia, não. Não, gente. Vocês são... Além. Péssima companhia. Calma aí, calma aí. Vocês são a companhia... O que que é isso? Eu não queria dizer nada, mas quem caiu foi tudo. Ó, vocês são a companhia que a minha mãe falou pra imitar. Eu vou sair daqui. Ah, eu que botei a bicicleta no posto. Eu não queria dizer nada, mas eu não bebi. Esse aqui não soubebe. Ó, eu quero ir embora. Eu que botei a bicicleta lá, velho. Ó, bora todo mundo no carro só. Bora. Bora, bora. Cortou na mala. Homem. Canta comigo, Renan. Você já ouviu essa, Renan? Esse é o Serivo? É o Serivo It. Peraí. Fala alto aí, Apolo. Eu não te escuto. Canta comigo, Renan. 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 É só acreditar. Calma, peraí, peraí, só um minuto. Ninguém sai do carro não. Chupirão, down, down. Ninguém sai do carro. Chupirão, down. Chupirão, down. Chupirão, down. Não, tu não pagou pra encerrar o carro não, né? Parei. Vai sujar de novo. Mudou nada o carro, cara. Tá a mesma coisa. Nath? Oi. Você tá bem? Tá com dor ainda ou não? Não, com dor não. Eu acho que eu tô mais... Você perguntou como eu consegui usar o celular? Uhum. Eu abri meu paraquedas também e, tipo, a minha intenção era parar lá do ladinho e fazer o chamado pro resgate lá. Então tu me viu caindo ali. Só que aí eu não consegui cair certinho onde você tava, eu caí um pouquinho pro lado. Não, mas ainda assim, tipo, tu ficou consciente? Porque eu fiquei... Aham. Eu consegui pousar, tranquilinho. Aí eu puxei o celular, fiz o chamado, os paramédicos foram até lá pro helicóptero. Só que não adiantou muita coisa, porque eles não conseguiam achar nós e foi embora. Não, aí eu fiquei lá. Do nada, você sumiu. Aí o Diogo falou que te achou lá, perto da coleta, lá perto do agricultor. A gente levou pro HP. Aí o Bilu foi lá buscar eu de paraquedas, deixou um paraquedas comigo e não desceu. Meu Deus, não deu tempo nem de ver a vista. Então, tipo, você conseguiu abrir o seu paraquedas, só que você embicou pra baixo e bateu na montanha. Foi triste. Deu pra abrir o paraquedas, tá bom. Era melhor a gente ter ido ver a cachoeira. Ah, vamos lá na cachoeira agora então, né? Você não quis, você falou que era pra gente quando tivesse de dia. Mas a cachoeira é perigoso que se cair na água, o correnteza leva embora, machuca muito. Sério? Meu Deus. Tem alguma coisa que dá pra fazer? Ô, obrigada por somar aqui o... Não, mas o perigo é só esse mesmo? Cair na água? Ah, não, é. O perigo é só cair na água, porque a correnteza é muito forte e faz você ficar batendo a cabeça na pedra. Aí machuca muito. Nath. Oi. Você não deve se sentir muito bem andando comigo, né? Sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Vou andar de... É que tipo assim, eu... Aqui não tem como limitar as velocidades dos carros, entendeu? Na cidade de onde eu vim, antes de passar aqui, tinha como limitar, tinha como eu colocar pra não passar de 100 bilhas. Aí ficava de boa. Agora aqui não tem como. E é por isso que acaba acontecendo essas coisas. Confesso logo que tu comprou a tua carteira, Renan. Tá bom, ué. Não sabia. Tá muito óbvio. Não vai contar pra ninguém, pelo amor de Deus. O que? Que tu comprou a tua carteira? É. Depende. Tem umas coisas aí que eu tô querendo. O que que tu tá querendo? Vamos negociar. Hã? Você vai fazer chantagem? Não. Eu não usaria essa palavra. O que que você tá querendo? Depois a gente conversa. Não. Ó, tá ouvindo barulho de água. Tô me chegando. Tô a polo me ligando. Vou mandar logo. Ai, que bonito. Gente, essa coisa é muito linda. É aqui, a cachoeira. Nossa, que linda. Vou parar o carro aqui. Pera aí, cuidado. Nossa, essa cidade tem uns lugares muito lindos. Ah, o Bilô morto ali, ó. Não, sério. Meu Deus. Gente, eu já estou mais... Ó, eu já estou mais aliviado em ser eu. Aqui, pro lado da cachoeira. Porque, olha, todo mundo se lasca aqui. Não só sou eu, tal. Eu pensava que era só eu e tal. Mas, ó, tá tudo certo. Nada fora do comum. Fazer uma fotinha de ser olhando pra cachoeira. Lembra que eu falei que eu tava na dúvida entre dois lugares pra te trazer? Aham. Esse era um deles. Aí tem outro também. Ó, emocionados do chat, tá? Deixa eu explicar. Só que lá é um lago no meio das montanhas. Também é bonito. Nossa, aqui é muito lindo. Lá é bonito, tipo, o pôr do sol. Agora aqui fica bonito em qualquer horário. Também tem outro lugar, só que lá nós tem que ir de barco. Lá, eu acho que você ia gostar. Ó ele ali, ó. Tá, deixa eu falar pra vocês. No começo da live, né, eu falei que a gente conversava um monte, tal, não sei o que. Eu tava falando que eu tava fazendo a trilha. Que eu gostava de aventura, de natureza e tarará. Aí eu pegou e falou assim, por mensagem, que ele ia me levar em dois lugares que eu ia gostar. Entendeu? Você não quer entrar na água, não? Não, eu acredito que ele tentou entrar na água ali, ó. E aconteceu isso daí. Não, não, não. Se você entrar na água, é tranquilo. Eu acho que ele foi tentar pular lá de cima, aí deu ruim. Ó, fica vendo. Eu vou entrar. Não, 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 não. Carpidinha, não é mesmo? Vamos lá. Tô com medo. Só não pular. Dá uma pula. Não pula lá de cima. É só não pular. Pular ali de cima dá ruim. Agora entrar na água e ficar nadando aí é de boa. Vou tentar ler só pra ver como é que é. Não nada. É rasinho, gente, aqui, ó, na cachoeira. Olha, dá pra tirar uma foto massa aqui, viu? Eu vou fazer isso depois. Olha só. Lindíssima. Amei. Nath, dá pra ir atrás da cachoeira ali, ó. Só que tem que ir pelo lugar certo. A gente corre ali. Pelo cantinho aqui, ó. E se acidenta... Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. No cantinho, no cantinho. Se for pelo meio, eu levo. Aí daqui você tem que pular ali atrás dela. Não, e lá vamos lá, gente. Aí, aí. Entramos na cachoeira. Sim, ela leva. Se for pela frente, ela leva embora. Gente, eu vou ler. Eu, o meu e o Renan atrás da cachoeira, eu vou embora. Não achou que é legal. Ai! Só o pote de fora. É da hora pular lá de cima. Acho que sim, por quê? Se eu tava pensando em pra casa descansar, porque... Foi intenso o dia hoje. Quer que eu te levo lá? Por favor, porque, ó, vou testar tudo a pé. É, sim. Bora. É lá no hotel, né? Aham. Não é muito longe daqui, não. Você trabalhou algum pouquinho hoje ou não? Não. Eu já não fiz nada. Nossa, eu tenho que... Eu tenho que... Criar perigo na minha cara e ir logo no hospital. Mano, hoje você pulou de paraquedas, entre aspas. Não, eu digo assim, não fiz nada de... Sabe? Que vai agregar. Uhum. Porque até o paraquedas poderia ter sido uma experiência massa e tal. Só que, né? Mano, tipo... Teve um dia que nós pulou e lá pra frente tem um iate. Aí nós esticou com o paraquedas até chegar lá no iate. É da hora lá também. Tipo, você pulou e abriu o seu paraquedas. Sim. Eu acho que você não é muito acostumado. Aí, tipo, ao invés de você só deixar ele reto, você deve ter meio que andado pra frente. E quando você faz isso, ele vai pra baixo. Você pegou, abaixou, picou o paraquedas pra baixo e bateu na pedra. Chegou porque tu não viu como que eu fiquei. O helicóptero veio e não me encontrou. É sério. Eu tava lá do seu lado. Eu não te vi. Mas você chegou a ver meu corpo não, né? Sim. Você não viu a foto que eu te enviei? Não, eu vi, mas era só a pedra. Não, deixa eu ver aqui. Não, tem você lá. Se prestar atenção, vai dar pra ver o seu cabelo. Eu preferia não ter visto essa imagem. Você tava no meio do bagulho e eu tava numa pedra um pouquinho pra sua esquerda. Nossa. Nossa. Olha, eu não queria essa memória, Renan. Apaga isso. Gente, olha isso. Foi um choque, né? Gente. Eu não, tipo, eu já passei por isso. Só que eu acho que a minha foi um pouco pior. Porque, tipo, você abriu o paraquedas e já caiu. Eu abri, aí eu tava lá no altão. Aí eu fui pegar o celular e o paraquedas cortou. Aí, tipo, você bateu na montanha e ficou lá. Eu não, eu fiquei em queda livre. Eu fui caindo, assim, ó. Até chegar no chão. Vamos ali, vamos ali. Tu quer ir pra onde? Ali pra frente. No banquinho. Que eu conversei com o seu dia que você tava bêbada. Eu bêbada? É. Não. Olha, você tá me confundindo muito. Não tô. Se você ver a conversa aí, você vai ver. Eu faço sua limpeza de vez em quando no ZipZop, sabe? Então, se eu não lembro, eu não fiz. Você sentou aqui, sentei do seu lado e nós fomos conversando. Não fui eu, você tá me confundindo. Olha no seu bolso aí que deve ter até um ursinho, eu acho. Olha, o ursinho eu lembro, mas eu não estava bêbada, eu estava bem. Não. Você que me falou que você tava bêbada. Mas eu parecia bêbada. Você estava falando um pouco embolado, confundindo o nome. Caraca, mas eu confundi o nome, gente, Renan. Eu ficava chamando ele de Diogo. Entendeu? Eu tava Diogo, Diogo. Olha, eu não quero lembrar disso. Por quê? Por quê? Você ainda falou pra mim que não bebia. Tinha sido a sua primeira vez. Tipo, como se eu não bebia pouca bebida, já fazia um estrago considerável. Mas vamos mudar de assunto. Vamos, vamos. Deixa eu perguntar. Você vai estar por aí amanhã? Na manhã? Não sei. Por quê? Nossa, eu posso te levar pra conhecer outro lugar lá. O lago? Pô, é um lago no meio das montanhas. Também tem uma caverna. Você já viu alguma vez aquelas cavernas que tem igual um rio dentro? Com água. Tipo, tem a água e tem a caverna em volta, assim. É bonito lá. Eu sei, sim. Eu acho engraçado o que leva pra ele falar. Então é desse jeito. Só que aí eu vou ter que dar um jeito de arrumar um barco. Um jet ski pra te levar lá. Mas eu dou meu jeito. Nossa, eu fiquei na situação. Tu sabe, tu pilota bem. Moto, bike. Uhum. Uhum. Eu não senti firmeza, Renan. Eu não senti firmeza. Uhum. Sim, sim. Pode ter certeza. Mas é parecido como tu pilota carro ou não? Não, não. Bem diferente. Tu consegue andar na minha bike? Acho que sim. Eu queria ouvir o teu nome de bike. Deixa eu ver. É, pelo menos o bike você sabe andar. Sim. Eu falei. Eu vou ter que deixar o senhor no hotel e ir lá na caixa que a minha mãe falou. Minha mãe falou que precisou falar comigo. Tá. Não falou sobre o que é, mas falou que precisou falar comigo. Uhum. Sei lá, ela parece que tá um pouco brava. Sério? Uhum. Uhum. Mesma coisa, bem dizer. Mas eu tô indo. Eu tô. Me liga por vídeo. Me liga por vídeo. Me liga por vídeo, mãe. Nossa, ela tá só ódio. Não, me liga por vídeo. Gente, tô preocupada agora. Você vai ver que eu tô indo. Você vai ver que eu tô indo. Amanhã eu tô aí de novo, tá? Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Se cuida também. Tenta não se machucar. Tá. E é isso, né, gente? E aí E aí E aí